Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem onze, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, notícia bombástica neste exato momento sobre um possível reforço no Palmeiras. Se liga na notícia meus amigos palmeirense. O atacante Roberto Pereira está em negociações avançadas com o nosso grandioso Palmeiras. O meia atacante de trinta e dois anos de idade está livre no mercado após deixar a Udinese da Itália. Meus amigos palmeirense e a notícia confirmada por vários portais de notícia que o destino de Roberto Pereira estará resolvido até sexta-feira já que o jogador tem negociações avançadas com o nosso Palmeiras. E o Roberto Pereira foi revelado no River Plate da Argentina rival do nosso adversário Boca Júnior que vamos enfrentar na semifinal da Libertadores. Então que fique bem claro para quem está assistindo esse vídeo. A janela internacional está fechada, o jogador está livre no mercado então o Palmeiras pode fechar essa negociação porque o jogador não tem vínculo com nenhum time, está livre então o Palmeiras pode sim contratar esse jogador. Agora, a notícia que está bombando hoje à noite do Roberto Pereira é verdade a gente só vai saber na sexta-feira se realmente o Palmeiras concretizar esta negociação segundo todas as informações que está rolando no dia de hoje do Roberto Pereira que está em negociações avançadas com o nosso Palmeiras meio atacante de 32 anos de idade. E aí Jean, você conhece esse jogador? Vou ser bem sincero com vocês. Não conheço, nunca nem vi, nem sei se esse jogador é bom mas eu pergunto para vocês. Você conhece o Roberto Pereira? É um atacante bom? Pela idade, experiente, jogador rodado, vindo da Europa é uma boa para o Verdão neste exato momento? Vai ajudar bastante nessa etapa decisiva da Libertadores e do Campeonato Brasileiro? Eu quero perguntar para vocês que estão acompanhando agora aqui no canal Verdão Campeão coloca aqui nos comentários. A notícia que está rolando neste exato momento é essa Roberto Pereira, atacante, meio atacante de 32 anos de idade está em negociações avançadas com o nosso grandioso Palmeiras. Coloca aí a sua opinião. Tamo junto e é nóis!